Os preços dos combustíveis sempre são alvo de muita reclamação por parte dos motoristas, né? Os constantes aumentos estão sempre na mira de quem abastece os veículos. Mas muita gente não se dá conta da forma como o preço do litro é cobrado. Tanto que uma lei aprovada na Assembleia Legislativa do Estado proíbe os postos de usarem o terceiro dígito depois da vírgula. Apesar de quase sempre passar despercebido, é só reparar bem no valor pra anotar o terceiro dígito. Não tenho esse costume, nunca prestei atenção nisso. É muito passa despercebido, né? Passa despercebido. O preço do combustível no Brasil é calculado com base na produção, nos impostos e nos custos de distribuição e revenda. Desde 1994, uma portaria do extinto Departamento Nacional de Combustíveis determina que os preços por litro de óleo, diesel, gasolina e álcool indicados nas bombas devem ser expressos com três casas decimais. Mas o que representa esse terceiro dígito? Na verdade, não sei. Eu não entendo muito desses valores, não, viu? De cada litro, alguns decimais, você conseguir, no fim, já dá um litro ou dois. Um projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa de São Paulo elimina o terceiro dígito do preço do combustível em todos os postos do Estado. A intenção é tornar a política de preços mais transparente ao consumidor. Esse projeto de lei, ele for aprovado, sancionado pelo governador do Estado, que é o projeto de lei para eliminar o último dígito, vai arredondar em economia para o consumidor. Isso não tem dúvida nenhuma. É só fazer o cálculo. Um motorista que abastece 70 litros por mês no valor de 4,179 tem que desembolsar R$ 292,53 todos os meses. Sem o terceiro dígito nos centavos, o valor do litro arredonda para R$ 4,17 e o tanque cheio sai por R$ 291,90. Em um ano, essa mudança representa uma economia de R$ 7,56. Mas se formos analisar o consumo de todo o Estado de São Paulo, a diferença é significativa. Os consumidores paulistas compraram 30 bilhões de litros de combustíveis em 2016, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo. A extinção do terceiro dígito corresponderia à economia de cerca de R$ 300 milhões, se todos os preços não fossem arredondados para cima. Esse R$ 9,999, normalmente, o que ele é? Ele é uma ferramenta de marketing. Porque se você ver R$ 4 e você ver R$ 3,99, você fala, eu vou no R$ 3,99. É mais psicológico. É psicológico, tranquilamente, é psicológico. Para começar a valer, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, tem que sancionar a lei. A Alckmin tem até o começo de outubro para se posicionar sobre a medida.